Fui só o gado demoscado, Lula faz soldo Não fique em choque com o estado, esse é o modo Ropa já tinha avisado, teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Fui só o gado demoscado, Lula faz soldo Não fique em choque com o estado, esse é o modo Ropa já tinha avisado, teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Left, right, left, right, mais uma carta do blefe Sai, leve, trás, leve, trás, levou logo um tabefe, right? Somos todos Greenwald, e os covardes querem mais Eu só tô assistindo, pra ver quando o império cai Mídia joga merda no ventilador, todo mundo sabe que é mentira, bruh Mas estatismo tá pra coquinha, assim como o gado tá pra inspirador A inocência de Lula, o liberalismo de Mac Os dois usam de mula, quem usa eles de lacre Fui só o gado demoscado, Lula faz soldo Não fique em choque com o estado, esse é o modo Ropa já tinha avisado, teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Everything doesn't work Fui só o gado demoscado, Lula faz soldo Não fique em choque com o estado, esse é o modo Ropa já tinha avisado, teu Deus tá morto Teu Deus tá morto Everything doesn't work Lula do livro, 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 L Que o estado é a utopia, e esses puto piram Político é mentiroso a priori, e esses pau no cu confiam Cadê o que, mas cadê o trinete? E aí o fã que pagou, não adorei um deus que falhou